Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e no vídeo de hoje eu trouxe 3 ideias super kawaii pra vocês. E uma das coisas que vocês vão aprender no vídeo de hoje é fazer esse caderno super fofo. Ele é super facinho de fazer. Eu fiz um caderno pequeno, mas vocês podem adaptar e fazer um caderno maior também. E na nossa segunda dica, vocês vão aprender a fazer esse estojo super kawaii. Vocês podem decorar como vocês quiserem. O meu estilo de decorar foi esse aqui que eu trouxe pra vocês e ele ficou super lindo. Na parte de dentro dá pra você colocar bastante material escolar. E essa fofura toda só vai aumentando a cada DIY. E para a nossa terceira dica, vocês vão aprender a fazer uma ponteira de lápis do unicórnio. Olha só que lindo, gente! Então vamos para o nosso primeiro DIY. Para fazer o caderno, eu tô usando um caderno pequeno de poucas folhas. Mas você pode usar o caderno grande, que seja da sua preferência. E aqui eu começo encapando a parte de fora usando um papel adesivo. Mas vocês também podem usar papel sulfite se vocês não tiverem um adesivo. E aqui, como eu não preciso de cola, é só colar. Mas se vocês forem usar sulfite, passe cola pra colar tudo bem bonitinho. E depois de colado, vai ficar assim, olha. Sempre é bom verificar qual é a parte da frente do caderno. Então eu vou começar a decorar desse lado. Aqui eu cortei dois círculos de 4 cm. E vou colar aqui, olha. Eu recortei no papel preto. E depois a lápis, eu fui fazendo mais ou menos aqui o desenho que eu queria. Pra não ter erro depois que eu passasse a canetinha. Então eu fiz aqui a boquinha. E depois fui fazendo aqui na boquinha, olha. Uns risquinhos pra baixo. Para realçar, eu usei a canetinha preta da Koi. Que é essa caneta aqui. Ela tem uma cor super legal. E aqui eu contornei, olha. Toda essa boquinha aqui. E depois de contornar toda essa parte, eu fui pintando aqui as partes que seriam o arco-íris. Então eu usei a vermelha. Depois eu usei a laranja. E assim eu fui pintando. Gente, essas canetas da Koi, elas são maravilhosas. Eu compro lá no site, eu escrevo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui eu fui pintando todas as cores do arco-íris. Ficou super lindo. Ficou super lindo. Para fazer o círculo dos olhos, eu colei papel. Mas vocês podem pintar se vocês quiserem. Usando tinta PVA. E aqui eu cortei um círculo de 1 cm e um círculo de 0,5 cm. Para fazer essas cruzinhas aqui, olha, do arco-íris. Como eu não tinha tinta branca, eu usei tinta prata. Ficou super legal. Mas vocês podem usar também tinta branca pra fazer todo esse processo. Gente, eu achei que ficou incrível essa cor prata aqui. Para fazer as orelhinhas, eu peguei um pedaço de papel. Dobrei ao meio. E aqui eu recortei no formato de uma orelhinha. Eu não usei molde nesse momento. Eu recortei de mão livre. E deu super certo. Então, eu fiquei com dois moldes iguais. E depois eu repeti o mesmo processo. Usando papel de cor rosa. Também dobrei ao meio. Só que eu cortei uma orelhinha um pouquinho menor. Pra colar por dentro da orelhinha branca. E aqui eu vou montar assim, olha. Dessa seguinte forma. Aqui, então, eu faço cola. E vou colar aqui. E vou repetir o mesmo processo dos dois lados. E depois eu colei aqui na parte interna aqui do caderno, gente. Que ficou assim, super fofo. Para fazer o chifrinho do unicórnio, eu usei um pedacinho de espuma. Essa aqui é uma espuma um pouquinho mais diferente. Esse tipo de esponja sempre vem em caixa de eletrônico. Então, eu sempre guardo um pedacinho pra aproveitar. E aqui, olha. Eu recortei no formato do chifrinho do unicórnio. Pra fazer aquelas listras aqui do meio, ó. Eu tirei um pedacinho aqui. Deixei tipo uma ovalinha aqui. Fiz três partes assim. Ficou assim, olha. Depois de fazer todo esse processo, eu passei cola branca extra forte. Então, eu passei aqui, caprichei na cola. E para ajudar a espalhar bem a cola, eu usei um pincel. Então, eu fui passando por todas as partes. E depois de passar a cola, eu usei glitter dourado. E fui espalhando aqui, olha. Por cima. Eu virei, passei de um lado, do outro. E fiz isso por todos os lados. E deixei secar. E depois de secar, ficou assim, olha. Super fofinho. Então, eu vou colar aqui. Então, para ajudar a fixar aqui na parte de trás, eu tirei só um pedacinho. Passei cola instantânea. E pronto, olha. Ficou super colado. E para deixar esse caderno muito mais bonito, eu poderia usar pompom. Pra fazer o detalhe próximo ao chifre. Mas eu vou usar massa de biscuit. Porque eu não tenho todas as cores que eu quero pro pompom. Então, aqui eu fiz uma bolinha. Tá? E depois eu fiz a mesma coisa com várias cores que eu queria usar. E depois eu fui colando bem aqui, olha. Eu usei cola branca. Uni tudo. Passei cola branca também na parte de baixo. Para que ficasse tudo muito bem coladinho. Com uma escova pequena de roupa, eu fui dando umas batidinhas. Para deixar tudo bem furadinho. Parecendo uma casquinha de sorvete. E para fazer todo mais esse detalhe, eu usei uma outra ferramenta pontiaguda. E fui fazendo um monte de furinho, gente. Que ficou assim, olha. Parecendo um pompom. Não ficou lindo o caderno? Eu fiquei super apaixonada. E para deixar aqui com mais detalhe, eu corei aqui a bochecha usando blush mesmo. De maquiagem. Gente, ficou uma fofura. E se você já gostou desse primeiro DIY, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo pra mim, hein. E se você não for inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo toda vez que eu enviar. Ah, lembrando que vocês podem fazer também esse projeto em um caderno maior. Um caderno de matérias. Um caderno com espiral. Também vai ficar muito legal. E para a nossa segunda dica, eu vou mostrar pra vocês como fazer um estúdio super fofo. Então, todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo. É só vocês acessarem que vocês vão ver todas as medidas que eu usei. E aqui eu fui montando, gente. Então, eu acelerei um pouquinho essa parte, porque eu já ensinei a fazer esse estúdio aqui em um outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card, pra vocês poderem ver. Eu ensinei a fazer no material escolar da Capricho. Só que era um pouquinho diferente na parte interna. Mas a estrutura é toda igual. E depois de fazer toda essa parte aqui, é a hora de fazer a capa. Para fazer a capa, eu cortei três peças. Também vou deixar a medida aqui na descrição do vídeo. É só vocês acessarem. E aqui, gente, eu vou encapar usando papel de cor rosa. Então, eu vou juntar assim as três peças, deixando um espaçamento entre eles de três milímetros pra cada pecinha. Então, eu passei cola branca e fui colando aqui na folha rosa. Mas, se você for menino, você pode usar o tom azul ou o tom da sua preferência. E aqui, gente, não tem segredo. É só você colar bem certinho. Aqui eu tô aproveitando a folha, então, já tô colando bem no cantinho. E depois de colar toda essa parte, eu passei uma espátula aqui, olha, na parte de trás. Pra remover toda a bolha e cortei todo o excesso. Que ficou assim. E essa estrutura da capa já ficou prontinha pra receber o estojo aqui na parte de dentro. Se vocês quiserem deixar assim, fica também muito legal. Mas eu vou encapar essa parte aqui. Então, também eu vou usar o mesmo papel de cor rosa. E vou passar cola aqui, olha, e vou colar. Como eu falei, se vocês forem menino, é só trocar a cor, botar a cor azul ou a cor da preferência de vocês. E depois de encapar toda essa parte interna aqui, eu também recortei todo o excesso. Eu já fiz aqui o vinco, olha, e tirei todo o excesso. E ficou prontinha. Depois, eu vinquei toda essa parte aqui pra facilitar de colocar o estojo aqui nessa parte de dentro. Que vai encaixar assim. Mas antes de colar, eu vou botar um elástico. Então, aqui, olha, eu recortei um pedaço de elástico de mais ou menos uns 35 cm. Aqui, eu vou passar cola aqui, olha, nessa beirada. E aqui também. E aqui, é só colar o elástico. Eu vou colar aqui na pontinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tô usando cola quente pra ser mais rápido. Mas vocês podem usar a cola da preferência de vocês. E depois de colar o elástico aqui, eu vou encaixar essa parte aqui. Passo cola aqui, olha, na parte de baixo. Centralizo aqui, olha, na capa. E agora, eu vou passar cola na parte de trás, pra que fique tudo bem coladinho, bem certinho. Então, eu passo cola aqui. E vou segurar até colar. E aqui, gente, o estojo já tá prontinho. Se você não quiser decorar ele no estilo fofíssimo, que é o kawaii, ele já tá prontinho pro seu uso. Você pode decorar do jeito que você quiser. Mas como o tema de hoje é kawaii, então aqui eu cortei dois círculos de 4 cm. Fiz aqui, olha, com o lápis eu fiz uns desenhos, onde eu queria contornar com a caneta preta. E usando a caneta preta da kawaii, eu fui contornando aqui, olha, toda essa parte que ficou super fofa, gente. Depois eu coloquei o branquinho dos olhos, igual eu fiz lá no caderno. Cortei um circulozinho de 1 cm e um de 0,5 cm. E corei as bochechinhas. E olha só quanta fofura aqui nesse estojo, gente. Não ficou super lindo? E depois de você fazer todo esse processo, é só você colocar suas canetinhas dentro, lápis de cor, ou lápis, borracha, enfim. É só vocês usarem como vocês quiserem. E não ficou super lindo? E se eu receber bastante like nesse vídeo, eu prometo que eu trago a parte 2 pra vocês. E para a nossa terceira ideia, eu também vou usar massa de biscuit. Então eu fiz uma bolinha com essa massa e depois de fazer uma bolinha com o dedão, eu fui amassando aqui toda essa parte de cima pra fazer a área dos olhos. Que ficou assim, olha. Então eu encaixei o lápis aqui. E para fazer as orelhinhas, eu peguei dois pedacinhos de massa de mais ou menos quase 1 cm, tá? E fiz uma coxinha assim, olha. Com a ponta do pincel eu dei uma amassada até ficar assim. Então eu fiz isso nas duas orelhinhas. E depois com uma tesoura, eu recortei aqui essa parte de baixo, tá? Pra que fique mais fácil na hora de colar ali na cabecinha do unicórnio. Então eu colei aqui. E colei do outro lado também. Pra ajudar na fixação, eu empurrei aqui com a ponta do pincel. Os dois ladinhos. Depois eu fiz o furinho aqui do nariz. E marquei a área dos olhos. Com a massinha preta, eu coloquei aqui dentro desse buraquinho dos olhos. E amassei com a ponta do pincel. E ficou assim. Já pra fazer os cabelinhos, né? Do unicórnio, eu usei a cor azul, amarelo e a rosa. Juntei as três cores. Eu fiz assim, olha. Uma minhoquinha, né? Juntei as três cores. Fiz assim, um rococózinho. E colei bem aqui na parte de cima. Bem no topo da cabeça. E centralizei aqui na parte de trás. Tudinho pra que fique tudo bonitinho. E para fazer o chifrezinho, eu usei duas bolinhas bem fininhas de massa. Fiz também uma minhoquinha. Igual eu fiz no rococózinho. E aqui, olha. Eu juntei as duas partes. Assim. E... Circulei uma na outra. Ficou assim, olha. Parecendo um chifrezinho. Se vocês quiserem, vocês podem colorir a massa de dourado. Mas aqui eu mergulhei no glitter. Para que ficasse bem brilhoso. E depois eu passei um pouquinho de cola aqui, olha. Nessa parte. E colei aqui no topinho da cabeça. Depois eu coloquei o branquinho dos olhos. Usando também massa de biscuit. Mas vocês podem usar tinta. E fiz as bochechinhas. E ficou assim, gente. Olha só que fofura essa ponteira de unicórnio. Não ficou lindo aqui no lápis? Então, se você gosta de ver vídeos como esse. Deixa bastante like aqui no vídeo pra mim. Assim eu posso trazer muito mais vídeos como esse pra vocês. De volta às aulas. E me diz aí nos comentários. Qual das três ideias vocês mais gostaram. E qual vocês vão fazer aí na casa de vocês também. Ah, e me diz também nos comentários. Qual ideia vocês querem pro próximo vídeo. Assim eu sei do que vocês estão precisando. E trago muito mais ideias pra vocês. Por que que você já não aproveita essa ideia? E compartilha essa ideia com suas amigas. Coloca lá nas suas redes sociais. No seu WhatsApp. Passa pra suas amigas esse vídeo. E convida elas pra vir conhecer o canal. Ah, lembrando que aqui no canal também tem uma playlist. Cheio de vídeo de material de volta às aulas pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui no card também. Então é isso, gente. Nosso vídeo foi esse. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!